Se você tem gatilho com calor ou pessoas suando, não assista esse vídeo, porque vai ter muito, muito, muito suor meu, porque aqui em Floripa tá fazendo muito calor, meu Deus do céu. Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha tibiar do mês de fevereiro, barra a minha tibiar da MLCN 2021, que é a Maratona Literária Carnaval Nacional 2021. E se você não sabe sobre o que eu tô falando é porque você não assistiu o meu vídeo sobre a Maratona Literária Carnaval Nacional, que está sendo organizada por mim e pela maravilhosa Thaís Bergman, pra você assistir o vídeo de apresentação da Maratona, você pode clicar ali em cima nos cards ao final desse vídeo. E pra você não perder nenhuma informação sobre a Maratona, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arroba luckfishes, eu sempre tô postando tudo sobre a Maratona por lá, as tibias que estão saindo, coisas sobre os participantes, vai ter também sobre todas as lives que a gente vai ter, enfim, todas as informações vão estar nas minhas redes sociais e também nas redes sociais da Thaís, que são todas arroba Thaís Bergman. Então vamos lá pra minha tibiar. O que eu vou ler durante essa Maratona Literária Carnaval Nacional? Ela tem alguns desafios, né, são 10 desafios ao todo, e eu tentei encaixar a maioria dos desafios que eu consegui na minha tibiar. E o primeiro livro da minha tibiar é Se você cruzou comigo nos corredores do colégio, você provavelmente está neste livro, que é da E. Elizabeth, mais conhecida como a maravilhosa Emily Custod, que é uma booktuber e autora nacional também. Esse é um livro de poesia, né, um livro de poemas, e eu tô muito, muito curioso pra ler. E ele cumpre os seguintes desafios. O 2, que é ler um livro de um autor que você nunca leu nada antes. 5, ler um livro de autor independente. 7, ler um livro de um gênero que você nunca leu, que não costuma ler com frequência, não costuma ler poesias, né, poemas com muita frequência, então tá dentro. 8, ler um livro apenas disponível em e-book, então ele só tá disponível em e-book. E o 10, um livro que se passe no Brasil, e tem alguns poemas que mencionam cidades brasileiras, ele foi escrito no Brasil, a Emília Brasileira, enfim, então também tá valendo. O segundo livro da minha tibiar também é um livro de poemas, que é o livro Poemas do Isolamento, que é do Eduardo Leite. Ele se encaixa na categoria número 1, que é ler um livro de um autor participante da maratona que você não conhecia ainda, então antes da maratona eu não conhecia o Eduardo Leite, eu não conhecia ele como autor, né. Ele também, obviamente, cumpre o desafio 2, que é ler um livro de um autor que você nunca leu antes. O 5, que é ler um livro de um autor independente. O 7, que é ler um livro de um gênero que você não costuma ler com frequência, ou que nunca leu, enfim. E o 8, que é ler um livro apenas disponível em e-book. O próximo livro da minha tibiar é o conto A Guardiã de Ideias, da May Mortari. Ele cumpre o desafio 2, porque eu nunca li nada dela. Cumpre o desafio 5, que é de autor independente. O 8, que é um livro disponível apenas em e-book. E se eu não me engano, cumpre o 10 também, porque eu sei que tem alguma coisa a ver com viagem de avião, e eu acho que se passa no Brasil. E o décimo desafio é ler um livro que se passa no Brasil, mas eu não tenho certeza desse desafio. O próximo livro que eu vou ler, que eu tô muito, muito ansioso, é o conto Entre Dois Carnavais, da Thaís Bergman. Esse título, né, esse livro tem tudo a ver com essa maratona literária Carnaval Nacional. E ele cumpre os desafios. 5, que é ler um livro de um autor independente. 7, que é ler um livro de um gênero que você nunca leu ou não costuma ler com frequência. E ele é um chiclete, eu não costumo ler chiclete com frequência. 8, que tá disponível apenas em e-book. O desafio 9, que é ler um livro com temática de festas ou carnaval. Entre Dois Carnavais tem tudo a ver. E 10, um livro que se passa no Brasil. E Entre Dois Carnavais se passa no Brasil, né, com a nossa festa de carnaval. O próximo livro que eu vou ler é um continho do Murilo Artese, que é o modo aleatório. Ele cumpre alguns desafios também bem legais, que são... O 2, que é um livro de um autor que eu nunca li antes. O 3, que é um livro com temática ou personagens LGBTQIA+. O 5, que é um livro de autor independente. E o 8, que é um livro disponível apenas em e-book. Eu tô bem curioso pra esse conto, porque pelo que eu saiba, o protagonista, ele perdeu a voz e ele era músico. Então eu tô bem curioso pra ler, eu acho que vai ser muito legal. O próximo conto é da Andressa Sofia, que é o Sétimo Dia. Ele cumpre os desafios. O 2, que é ler um livro de um autor que você nunca leu antes. O 5, ler um livro de um autor independente. E o 8, ler um livro que está disponível apenas em e-book. E eu tô bem curioso pra ler esse continho, porque ele tem alguma coisa relacionada ali ao mito de Adão e Eva e tal. Eu acho que vai ser bem legal, que eu vou gostar bastante. E o último livro da minha tibia é o conto A Sétima Onda, do Juan Julián. Eu sei que esse conto, ele tem a ver com a mitologia Yorubá ali, e eu tô bem curioso pra ler. Eu sei que o protagonista, ele termina um relacionamento, e aí ele vai pra uma jornada meio de autoconhecimento, meio de realismo mágico, assim, e ele cumpre os desafios. 2, ler um livro de um autor que você nunca leu nada antes. 3, ler um livro com personagens ou temática LGBTQIA+. 4, ler um livro de autor não branco. 8, ler um livro disponível apenas em e-book. E 10, ler um livro que se passe no Brasil. Então assim, essa por enquanto é a minha tibia da Maratona Literária Carnaval Nacional. E conforme eu for lendo esses livros, esses contos, eu vou colocando mais coisas na minha tibia, né? Vou colocando mais livros, e eu vou atualizando vocês nas minhas redes sociais. Então é importante que vocês me sigam lá no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfishels. E não esqueça, por favor, pra não perder nada, não perder os lives, não perder todas as informações da Maratona e todos os meus conteúdos aqui, pode clicar ali embaixo no botão inscreva-se e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E também é muito importante pra que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, pra que ele seja recomendado. Lá na aba de início, quando você entra no seu YouTube, que você vê os vídeos recomendados, pra que ele apareça lá pra mais pessoas, pra que ele seja mais recomendado, não esqueça, por favor, de clicar em gostei. É uma forma que você me ajuda muito, 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 bem simples. É só um clique, não esqueça, por favor, não deixe de clicar em gostei. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionei aqui, lá na Amazon, basta você usar meus links que estão ali embaixo na descrição do vídeo. Usando os meus links, você não paga nenhum valor. E você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão com cada compra que você faz na Amazon. Não precisa ser só esses livros pra você comprar, pode ser qualquer coisa pelos meus links. De qualquer departamento da Amazon, pode ser uma geladeira, uma cadeira, um caderno, qualquer coisa. Eu também tenho um projetinho no Catarse, que me possibilita trazer mais coisas aqui pra vocês pro canal, fazer mais projetos, como essa maratona, por exemplo. Então, se você puder me apoiar lá no meu Catarse, conhecer meu projeto do Catarse, ele tá ali embaixo na descrição do vídeo e também é esse link que tá aqui na tela, que é catarse.me.luckficials. Os apoiadores têm alguns benefícios ainda bem legais, como leitura conjunta, grupinhos de discussão, lives de discussão da leitura conjunta, tem freebs, recebe acesso a vídeos antecipados, enfim, vários benefícios bem legais. Então, por favor, vão lá conhecer o meu projetinho do Catarse. E ajude esse booktuber desempregado que vos fala que está aqui suando neste calor de Florianópolis, com essa luz aqui ligada em cima, pra poder gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!